E durante o encontro, o presidente em exercício, Michel Temer, reafirmou a importância da iniciativa privada para a recuperação da economia e o crescimento do país. Pesos pesados da economia vieram até o Palácio do Planalto e expressaram que a confiança no país está sendo retomada. É o que diz este empresário que tem um grupo de empresas de prestação de serviços com 400 funcionários. A expectativa é que a gente consiga retomar os investimentos, retomar os planos para voltar a crescer. Nós precisamos voltar a crescer, nós precisamos gerar emprego, nós não podemos estar demitindo como tivemos nos últimos meses. Este outro empresário também tem boas expectativas em relação à economia. O importante para o empresário é ele ver perspectivas, porque o empresário trabalha com o horizonte. E quando não tem perspectiva, o empresário fica com a sua atividade minimizada. E o que nós estamos percebendo é que há curto espaço de tempo, o governo está dando demonstração que quer uma retomada do crescimento, uma retomada de uma boa gestão pública, de controle de gastos públicos. Ao falar para os empresários, Michel Temer disse que a confiança deles no país dá mais responsabilidade ao governo e que o sucesso da iniciativa privada estabelece um círculo virtuoso na economia, já que quando se amplia a produção, aumentam-se também o consumo e o emprego. A Constituição privilegia a iniciativa privada, prestigia a propriedade. É claro que lhes dá uma função social. Mas prestigia essas atividades na convicção mais plena de que se a iniciativa privada caminhar bem, portanto, se a produção aumentar por força da indústria, do comércio, do serviço, da agricultura, e, em consequência, o consumo igualmente aumentar, forma-se, para dizer o óbvio, um círculo virtuoso, em que o consumo acaba aumentando a produção. Temer também defendeu uma mudança no cenário econômico do país. Pouco a pouco, nós vamos trazendo o Brasil para a realidade. E a nossa realidade hoje é de quem, no passado, gasta muito e não arrecada. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E isso é que tem dado extraordinários resultados. Já na política, Michel Temer afirmou que a governabilidade também depende da sociedade. Eu digo, o governo são os órgãos institucionais, executivo, legislativo, judiciário. Agora, governança, você precisa ter o apoio da representação popular, que está no Congresso Nacional. Isso nós temos governança, mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos de um terceiro item, que eu chamo de governabilidade. Para ter a governabilidade, você precisa ter o governo, evidentemente, precisa ter a governança, apoio do Congresso Nacional, mas precisa ter a compreensão da sociedade e o apoio da sociedade.